Agradeço, Sr. Presidente, e tenho a certeza que os Srs. Secretários de Estado estarão cá para responder às nossas questões, que são bastante diretas, de qualquer maneira, independentemente da grelha e do modelo, é para isso que cá vêm, e agradeço bastante o esforço de se terem coordenado para estarem cá juntos, que acho que era bastante importante. Portanto, nós fizemos a requisição de virem cá para esclarecer dúvidas sobre a auditoria e a interação do património do Estado, que foi feita pelo Tribunal de Contas, que, fundamentalmente, e sintetizando, diz, passo a citar, não existe uma estratégia atualizada para o património imobiliário do Estado e para a sua inventariação. E diz ainda que a informação está incompleta, contém erros e os procedimentos de controlo são frágeis, colocando em causa a sua utilidade. Ou seja, temos o Tribunal de Contas a dizer que o Governo não sabe qual é que é o nosso património, nem tem uma estratégia para saber. Isto deixou-nos muito preocupados e ainda nos deixou mais preocupados as respostas que foram saindo das notícias, porque vem a público que a resposta da Secretaria de Estado do Tesouro será um concurso público para uma plataforma que finalmente vai resolver este problema. Porquê é que isto nos preocupa brutalmente? Porque eu espero, e esta é a minha pergunta já para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que perceba que o problema não é a plataforma. O problema não é o sistema, não é a plataforma. O problema de fundo é realmente o rigor da informação que tem disponível para pôr na plataforma, seja ela qual for. E, portanto, isto é logo a primeira pergunta. Agradeço que nos diga como é que vai resolver este problema do rigor da informação, porque é de facto este que está em causa, não é a plataforma. Portanto, não podemos ficar à espera de uma coisa que não só não vai resolver, como ainda alerta o Tribunal de Contas, ainda é capaz de agravar, porque quando transitar toda a informação para o novo sistema é capaz de haver um erro e é capaz de haver a informação que se perde. Portanto, isto aqui é logo a nossa primeira angústia e a nossa primeira pergunta objetiva. como é que está a pensar resolver este problema do falta de rigor da informação, uma vez que claramente não há nenhuma estratégia para que isto se resolva. Apesar de já ter saído um decreto de lei em 2017, portanto, um decreto de lei que vai em 2017 que supostamente ia facilitar este rigor da informação, ia facilitar as coincidências entre os prédios, as matrizes, como é que vai fazer para resolver isto? A plataforma não vai resolver isto, diz o Tribunal de Contas e diz o Instituto de Registro e de Notariado. Dizem os dois, não é a plataforma que está em causa, é o rigor da informação. Há falta de rigor e há desleixo. Portanto, por favor, responda-me a isto. Também diz o Tribunal de Contas que a falta de recursos humanos não é uma desculpa atendível, uma vez quando passaram todos os imóveis das infraestruturas de Portugal para esta base de dados, em quatro anos de mil e tal imóveis só se introduziram na plataforma 4, uma coisa completamente caricata e por isso diz o Tribunal de Contas, isso também não é essa a desculpa. Portanto, a desculpa não pode ser a falta de plataforma, não pode ser a falta de recursos humanos. Há aqui uma falta de vontade de pôr de facto pressão para tentar perceber o que é que se passa aqui. Portanto, qual é que é a estratégia para resolver o problema da falta de rigor da informação? E não me venha, por favor, dizer que é a plataforma porque já percebemos que não vai ser essa a solução. Outra pergunta que eu quero fazer muito concretamente ao Sr. Secretário do Estado do Tesouro, portanto, esta da primeira da plataforma e da falta de rigor da informação é consigo, é muito importante que as contas e que o rigor seja certo, é o nosso património, portanto, temos de tentar perceber qual é que é a estratégia aqui. E agora, quero também perguntar, muito especificamente, quantos imóveis no domínio público-privado é que nós temos? Se demos um número, há aqui vários números, portanto, há o número dos 9 mil e qualquer coisa, há o número da parte das matrizes que é muito mais, depois ainda há o número da autoritária que ainda são 60 mil, mas portanto, eu admito que estejamos mais no universo dos 9 mil, mas diga-me da sua perspectiva, da sua informação neste momento, de certeza que se preocupou com esta auditoria e que foi tentar perceber quantos imóveis objetivamente é que nós temos. E a segunda pergunta que eu tenho para si é, quanto é que estes imóveis valem no valor de mercado? Na sua perspectiva, também imagine que tenha tido esta preocupação de ir ver. Eu teria, não é? Se tivesse na sua posição e supostamente tivesse a responsabilidade de fazer a boa gestão deste património. Quantos é que na verdade são? Ou com a informação que eu tenho, qual é que é a estimativa que eu posso fazer e qual é que é a estimativa do valor de mercado destes imóveis? Portanto, eu no fundo tenho estas três perguntas para si. Como é que vai abordar o rigor da informação? Quantos imóveis é que nós temos? E quanto é que valem estes imóveis no seu total? Eu estou a falar só do domínio público-privado, portanto, era isto que eu gostava que de facto conseguisse responder. Relativamente à senhora secretária de Estado de Habitação, que já disse aqui que não era com ela, mas eu na verdade, também se fosse o secretário de Estado de Habitação, ficaria muito preocupada com este relatório. porque mais uma vez passo a citar, diz aqui, uma das áreas mais prejudicadas pela insistência desta informação é a política de habitação. Portanto, estamos a falar da página 24. Diz também que, então esta fiquei de perder a cabeça, que o Fundo Nacional de Realização do Edificado, que à partida seria uma responsabilidade da senhora secretária de Estado, tinha 62 imóveis identificados e, diz a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, 44 destes imóveis, a direção informou que os mesmos foram integrados sem o seu aval e que tinha no decurso da apreciação de Gabriel de Poma, alertado várias vezes os problemas que podiam advir da inclusão destes imóveis ocupados e por regularizar. Ou seja, sintetizando, o Tribunal de Contas diz que o Fundo Nacional de Realização do Edificado fez uma política assente em imóveis que não era possível fazer. Ou seja, eu tenho a esperança que a senhora secretária de Estado de Habitação fale que o senhor secretário de Estado tem a responsabilidade da propriedade pública, porque obviamente, até o Tribunal de Contas sabe, mas qualquer pessoa sabe, que o primeiro passo da política de habitação é olhar para o património público do Estado, para tentar perceber quanto é que nós temos de velutos disponíveis para fazer estas políticas. Por isso, eu, para a senhora secretária de Estado, para já, fazia-lhe esta pergunta. Portanto, já disse aqui, não lhe parece que há aqui um... Porquê é que acha que o Tribunal de Contas diz que a política de habitação foi prejudicada? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Segunda pergunta. O Fundo Nacional de Realização não foi ver o que é que existia nesta base de dados antes de começar a grande política de 2016? Não olhou para a base de dados? Não fez este... A Direção-Geral do Tesouro e Finanças diz que avisou ao fundo que esses edifícios não podiam estar nesta política e avançaram à mesma? Eu tenho para si estas perguntas também, gostaria que me respondesse muito diretamente, mas vou estar cá também para as próximas rondas, para o caso de não responderem, porque eu realmente não queria sair hoje sem estas respostas do senhor secretário de Estado. Quantos imóveis é que, na sua perspectiva, neste momento temos? Faça-me a melhor estimativa com os valores que têm. Quanto é que eles valem? E para a senhora secretária de Estado, porque é que acha que o Tribunal de Contas diz que a política de habitação saiu prejudicada? Eu concluo agora por aqui e estarei na segunda ronda para voltar a fazer as perguntas para o caso não responderem, que eu acho que era útil para toda a gente, não só para nós que aqui estamos, mas para todas as pessoas, saber exatamente que propriedades é que nós temos e qual é que é o problema da falta de informação nas propriedades e principalmente tentar perceber esta ideia dos controles de informação de procedimento serem frágeis, que me parece também bastante preocupante. Peço desculpa por interromper. Nós tivemos a informação que, pronto, já tem acontecido e aconteceu outra vez, houve uma dificuldade na ligação e eu vou-lhe pedir que, da forma mais breve que puder, eu vou-lhe pedir, dando-lhe mais alguns segundos, que possa sintetizar as questões dirigidas à senhora secretária de Estado da Habitação. Quais eram exatamente aquelas três questões que formulou, por favor? Agradeço a tolerância e se calhar até a mais eficaz. Portanto, eu vou fazer de uma maneira muito concreta, senhora secretária de Estado, o Tribunal de Contas diz, na página 24 deste relatório, que uma das áreas mais prejudicadas é a política de habitação, a sua responsabilidade. Eu quero lhe perguntar porque é que acha que o Tribunal de Contas diz isto, na sua intuição. Segunda pergunta, fala aqui de 44 imóveis que estão integrados no fundo e para os quais a Direção-Geral do Tesouro e Finanças tinha dito que estes imóveis não podiam estar no Fundo Nacional de Revisão do Edificado. Quero lhe perguntar porquê, então porque é que avançou esta identificação destes 44 imóveis, quando é a própria Direção-Geral do Tesouro e Finanças diz que estes imóveis não podiam estar no Fundo Nacional de Revisão do Edificado. Se calhar ficamos agora por aqui e depois qualquer dúvida também eu acrescentarei nos dois minutos. Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora dar a palavra para já ao Sr. Secretário do Estado do Tesouro e seguidamente à Sra. Deputada de Habitação. Pergunto se o Sr. Secretário do Estado está a ouvir-nos bem e se pode intervir. Bom dia, Sr. Secretário do Estado, faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente. Tem a palavra, faz favor. Bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir a mim bem. Muito bem. Pode continuar. Muito obrigado. E a ver também. Sim, Sr. Muito bem. Então, mais uma vez, muito bom dia. Muito obrigado. Vamos lá ver. A auditoria que o Tribunal de Contas apresentou é uma auditoria que tem como referência o ano 2019. E, efetivamente, acho que se calhar vale a pena começar por isto. São perfeitamente reconhecidas um conjunto de fragilidades estruturais que são apontadas ao sistema de informação, bem como algumas falhas de informação. é bom termos a noção de que estas fragilidades e falhas de informação vêm ser identificadas desde há vários anos. E estas fragilidades e falhas de informação têm essencialmente a ver com o facto de o sistema de informação ter uma natureza. e isso tem a ver com a forma como foi construída, digamos, de um registro de inventariação que é de facto razoavelmente fechado, que tem problemas de relacionamento com outros sistemas de informação, o que faz com que o funcionamento do sistema seja relativamente pouco flexível. E é um pouco isto que o Tribunal de Contas vem identificar, sendo que, insisto, esta questão vem sendo reconhecida ao longo dos anos, e não são dois, não são três, não são cinco. Sendo que eu estou totalmente de acordo com a senhora deputada dizendo que a primeira questão ou a questão essencial tem a ver com a natureza da informação. e esta informação tem vindo, especialmente ou com foco particular durante o ano 2020, tem vindo a ser atualizada e a natureza da informação e a natureza dos controles tem vindo a ser reforçados durante o ano 2020 num esforço grande que tem vindo a ser feito de atualização da informação e de solidificação da natureza da informação. Mas também é bom termos a noção de que quando se tira uma fotografia do sistema num determinado momento vão-se necessariamente encontrar um conjunto de desvios, desvios entre sistemas e algumas discrepâncias, desde logo porque o Estado, o Estado em sentido amplo, adquire e transmite de forma continuada um conjunto de bens imóveis e direitos sobre bens imóveis. Nós estamos a falar de heranças, transmissões legais, cedências de ação em cumprimento, mutações dominais, alterações de uso, enfim, as mais diversas alterações. E esta é, na base, um dos problemas que nós temos no sistema. É que quando determinadas alterações ocorrem, o que nós gostaríamos é que essa informação fosse alimentada diretamente no sistema, originado pelas entidades a partir das quais essas alterações ocorrem. E isso não acontece. Muitas das atualizações têm que ser carregadas de uma forma manual, o que significa que, apesar do esforço continuado de atualização do sistema, nós vamos tendo algumas discrepâncias. Depois nós temos, mas a Sra. Deputada, aliás, assinalou isso, ou entende isso, aliás, numa das perguntas que fez, que eu abordarei a seguir, o próprio Código do IMI prevê que os prédios que o esticular não sejam identificados são inscritos em nome do Estado, o que faz logo com que exista aqui, apesar de o titular não ser conhecido e os imóveis não serem do Estado, faz logo aqui criar uma determinada discrepância entre a informação que existe nos vários sistemas. Portanto, o sistema de informação, insisto, tem vindo a ser trabalhado e o essencial do trabalho que temos estado a fazer, ou que foi feito durante o ano 2020, foi precisamente reforçar a informação que está residente no sistema, para que precisamente ele possa ser, ou se passa a dar o passo seguinte, em termos do novo sistema de informação. Em segundo lugar, vale a pena dizer que o sistema de informação, que a Sra. Deputada chamou plataforma, o que nós queremos fazer é evoluir para um sistema de informação que tenha determinado tipo de características em função da sua capacidade de interligação com um conjunto de sistemas e de capacidade de atualização permanente. Portanto, um sistema que seja efetivamente flexível e que nos permita tirar informação em qualquer momento com dados atualizados e que nos permita ter determinados tipos de automatismos, para além, enfim, de mecanismos de georreferenciação que são importantes e que, aliás, têm sido objeto de diversas recomendações. E, portanto, não se trata propriamente de uma plataforma, mas estamos totalmente de acordo. Uma das questões, ou as duas questões principais às quais temos que dar atenção, uma delas é a características e a solidez da informação, a atualização da informação, no momento em que seja feita uma determinada passagem e os riscos que o Tribunal de Contas assinalou e que, de facto, têm que ser garantidos com a máxima cautela. A Sra. Deputada falou também sobre a questão da falta de recursos humanos que não ser uma, utilizando a sua expressão, não ser uma desculpa atendível. Vale a pena dizer que esta, aliás, é uma das recomendações do próprio Tribunal de Contas, que é estar atento à necessidade de recursos humanos para o acompanhamento deste processo, nomeadamente no que diz respeito à informação, mas à implementação do novo sistema. E esse é um dos aspectos ao qual nós também temos dado cautela e que faz parte do projeto de desenvolvimento do novo sistema de informação. Perguntou-me, e eu estou aqui um bocadinho a tentar correr contra o tempo, mas perguntou-me também quantos imóveis, e se nós fizermos uma fotografia num determinado momento, o momento será, tive o cuidado de tirar a informação de ontem, nós estaremos a falar de qualquer coisa como 11.624. Também lhe direi, Sra. Deputada, que muito provavelmente hoje, se calhar, já não serão 11.624, já haverá aqui alguma variação. Pergunta-me, Sra. Deputada, qual é o valor de mercado dos imóveis? Bom, o valor de mercado dos imóveis, esta é sempre uma pergunta interessante, que é, nós só temos valor de mercado, só existe uma avaliação de mercado, quando há uma operação em vista, uma sessão, uma alienação, o valor de mercado é uma coisa que tem uma variabilidade enorme em função do momento e em função das características da sua utilização que pode ser variável. Nós, se olharmos hoje para uma estimativa de valor, como sabe, o sistema de informação inclui um conjunto de variáveis de valor, o valor patrimonial, o valor contabilístico, o valor da aquisição, o valor da amortização, o valor do terreno, o valor da construção. Se nós hoje quisermos ter uma estimativa aproximada do que é que pode ser o valor de mercado, insisto, tendo a noção de que o valor de mercado correto em função de uma avaliação existe apenas para aqueles casos em que exista uma operação no momento em vista, mas o valor do mercado andará ou rondará os cerca de 6 mil milhões de euros. E acho que para já, para esta primeira resposta, eu me ficava por aqui e passava à minha colega. Enfim, passo no caso ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente é que fará a passagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Teoricamente, a Sra. Secretária de Estado da Habitação teria 9 segundos para responder e nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso. As respostas do Sr. Secretário de Estado, como ele próprio disse, foram correndo contra o tempo e havia várias questões colocadas, com alguma tolerância, até porque se tratam de dois membros do Governo numa audição conjunta. Eu peço apenas à Sra. Secretária de Estado que possa ser o tão breve quanto possível, apelando ao seu poder de síntese, mas dou-lhe a palavra para responder aqui a estas duas questões que foram colocadas. As respostas têm a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir, porque tive aqui alguns problemas. A ver e a ouvir, sim, Sra. Muito bem, muito obrigada. Complemento ao Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Filipe Roseta, agradecer as perguntas. Não querendo ser mal interpretada naquilo que disse, efetivamente, a auditoria do Tribunal de Contas não tem a ver com a nossa tutela, tendo em conta que o reporte de informação relativamente ao património imobiliário enquanto ativos do Estado não é efetivamente uma competência da tutela da habitação, o que não deixa de ser uma preocupação da habitação, como, aliás, tem sido dito e repetido desde o início da anterior legislatura. Sra. Deputada, faz-me aqui duas perguntas. Eu vou tentar responder de forma global, depois posso tentar encercar um bocadinho mais do porquê das ineficiências deste sistema pôr em causa as políticas públicas de habitação e o porquê do FNRE não ter consultado o programa. A verdade é que esta auditoria vem dizer aquilo que nós temos vindo a dizer desde o início da anterior legislatura, se há algo que se pode tirar daqui é que, eventualmente, a veracidade daquilo que temos vindo a fundamentar. Nós dissemos algumas ineficácias naquilo que é a gestão do património imobiliário do Estado e alguma falta de informação que não permite à partida identificar os imóveis de bolutos do Estado com aptidão habitacional. E nós podíamos fazer uma de duas coisas, Sra. Deputada. Ou esperávamos que se fizesse, e bem, aquilo que está a ser feito, que é atualizar a plataforma e torná-la mais eficaz e mais eficiente, ou então, tendo em conta a urgência das políticas públicas de habitação, que temos dito desde o primeiro momento ao contrário do que era feito anteriormente e que agora é efetivamente uma prioridade, ou então começávamos a trabalhar em paralelo e foi isso que fizemos. Por isso mesmo é que assumimos desde o primeiro momento que a identificação de imóveis que fazíamos, quer no âmbito do FNRE, quer agora no âmbito da Bolsa de Imóveis para Arrendamento Acessível do Decreto-Lei 82 de 2020, dissemos desde o primeiro momento que podia haver aqui um conjunto de imóveis que, depois de recolher toda a informação relativamente à sua aptidão habitacional, podiam ter que sair. E assumimos esse risco. Preferimos assumir esse risco de tirar alguns dos imóveis, mas ter outros imóveis identificados para promover políticas públicas de habitação. E, portanto, se há algo que este relatório, esta auditoria vem dizer, é realmente que tínhamos razão no processo que fizemos. Porque senão, neste momento, estávamos à espera ainda de atualizar uma plataforma que é, por si só, complexa, porque não tem a ver apenas com os imóveis com a aptidão habitacional. E, portanto, é um processo bem mais complexo. Estaríamos à espera desse passo para depois avançar conosco. Felizmente fizemos a coisa em paralelo e temos políticas públicas de habitação a ocorrer desde o início da anterior legislatura. E o que temos neste momento é imóveis identificados. E, efetivamente, temos alguns que já percebemos que não têm aptidão habitacional, o que carecem aqui de uma estrutura mais complexa da ação por parte do governo em matéria de política pública de habitação. Mas temos um conjunto de imóveis que os espaços estão a ser dados, precisamente para garantir habitação para os portugueses. que os espaços estão a ser dados. Então, vamos lá.